A gente quer um serviço para trabalhar só até descanso aqui. As lojas e a empresa têm uma roda de PCD. E o filho? A gente quer um serviço para trabalhar só até descanso aqui. E as lojas e a empresa. A gente quer um serviço para trabalhar só até descanso aqui. Aqui está o serviço para trabalhar só até descanso aqui. É melhor coisa. Mas não tem problema. Também não tem problema. O circuito é o público. A gente quer um serviço para trabalhar só aqui no segundo desse. Eu vou tentar ir abrir e ensinar no meio. Ah? Não, eu queria trocar por R$20. Por R$20? Não, não. Não, não. Não, não. Tem, não sei. Você vai fazer trocar? Mas diz que ela é... Pruno, tem... Pruno. Ela é pra mim, a minha. Ela vai estar ali. Tem R$25 ali, olha o negocinho aqui. Olha o que. Tem aquela coisinha lá. Tem que ter gente pegando. O negócio da forma não sei, né? Tem que ter um negócio aqui. Tem que ter um negócio.